O professor Orlando Fedeli dizia que João XXIII era maçom, agora ele é canonizado e a canonização deveria ser ex-cátedra. É possível uma canonização ser errada? É possível, é possível. Aqui é um assunto que daria aqui um lente católica só sobre isso e existe uma discussão imensa entre teólogos. O que acontece é o seguinte, um Papa, quando ele vai canonizar alguém, o Papa ele tem o carisma da infalibilidade papal, certo? O que isso significa? Infalibilidade papal não significa que tudo que o Papa fala, escreve, está certo e é o Espírito Santo que inspirou, não. Então, infalibilidade também não tem nada a ver com impecabilidade. Papas que na história da igreja foram pecadores terríveis, chegaram na hora de definir algo em matéria de fé e de moral, eles invocavam esse carisma da infalibilidade e não erravam. Olha, por exemplo, o Papa Alexandre VI, ele foi Papa no fim do século XV e começo do século XVI. Foi um Papa repleto de pecados pessoais, mas foi ele que quando os espanhóis descobriram a América, os espanhóis ficaram na dúvida se o índio tinha alma ou não. Então, foi este Papa, cheio de pecados pessoais, que escreveu a Bula Intercetera, que diz que os indígenas não só tinham alma, como eram filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus e mereciam um batismo e não poderiam ser escravizados, porque a escravidão era algo estranho à cultura deles. E é um Papa pecador, de uma índole pessoal terrível. Mas na hora de definir algo em matéria de fé e de moral, o carisma da infalibilidade o assistiu. É o Papa Alexandre VI que deu à Igreja Católica a oração do Ângelus, que nós rezamos aí às seis da manhã, meio-dia e seis da tarde. Olha quantas graças, né? É a santificação do dia pelo mistério da encarnação. É um Papa extremamente pecador. Foi inspirado por Deus para nos deixar uma oração descalibre. Entendeu? Agora, por que eu estou dizendo isso? Para que a gente entenda o que é o carisma da infalibilidade. Para que o carisma da infalibilidade seja eficaz, o Papa, legitimamente eleito, ele deve desejar proclamar algo de maneira solene em matéria de fé ou de moral. Então por que eu estou dizendo que uma canonização eventualmente ela pode falhar? Ela pode falhar na medida em que o Papa não tenha o desejo de declarar algo infalível. Se o Papa não tiver esta intenção formulada na sua consciência, isso não garante a infalibilidade da canonização. Entendeu? E existe uma discussão não só sobre João XXIII, mas também sobre outros personagens de igreja, cardeais, até outros papas, em relação à sua ligação com a maçonaria. Que isso não é segredo para ninguém. O cardeal Rampolla, por exemplo, que foi eleito no começo do século XX. O cardeal Rampolla, um dos cardeais, talvez ele fosse o número um ou o número dois da cúria romana, no começo do século ele foi eleito Papa. Ele foi eleito Papa e o cardeal Rampolla era um maçom, assim, há muito tempo. E trabalhava ativamente pela destruição da própria igreja, dentro da igreja. E ele foi eleito Papa. E acontece o seguinte, no começo do século XX ainda existia um privilégio que era dado ao cardeal de Varsóvia, ao cardeal de Varsóvia não, de Cracóvia, que era o cardeal polaco, tinha esse privilégio de invocar o veto do Império Austro-Húngaro. Então, não só quem invocou foi o de Cracóvia, mas poderia ter sido outros cardeais ali do leste europeu. Alguns países do leste poderiam invocar esse veto. E o que era esse veto? Era um privilégio que os papas deram à coroa do Império Austro-Húngaro. Então, se tivesse a eleição de um Papa e um cardeal ali do leste invocasse o veto do Império Austro-Húngaro, se o imperador do Império Austro-Húngaro não confirmasse a eleição papal, a votação era derrubada e tinha que ser feita de novo. E aí o cardeal Rampola, maçom, foi eleito Papa. E aí o que acontece? O cardeal de Cracóvia, naquela altura, invocou o veto de um imperador do Império Austro-Húngaro, catolicíssimo, ele vetou a eleição do cardeal Rampola. O cardeal Rampola foi retirado, não conseguiu subir a Catedra de Pedro, felizmente, e aí foi eleito São Pio X, o grande Papa São Pio X. Então, essa infiltração maçônica na igreja, ela é fato. E essa questão das canonizações é uma discussão que dá muito pano para a manga, mas se um Papa canonizar alguém, ou beatificar alguém, sem ter a intenção de agir de modo a ensinar a regra da fé e se pronunciar ex-catedra, essa canonização pode ser falha. Certo? Então, isso pode ocorrer. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.